E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa aula vamos continuar a estudo calor e movimento com a parte 2. Então, nós vamos estudar o conceito de máquinas térmicas e a conservação da energia. A gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente já viu na aula passada. Então, como a gente já sabe, o princípio da conservação da energia também é aplicado ao funcionamento das máquinas térmicas. E como a gente já viu, por causa desse princípio, a gente tem que o trabalho realizado por uma máquina térmica é igual à quantidade de calor que ele retira da fonte quente menos a quantidade de calor que é rejeitado para a fonte fria. Então, a partir disso, nós vimos o rendimento. Então, o rendimento de uma máquina térmica é definido pela fração do calor recebido da fonte quente, que é usada para a realização de trabalho. Então, é o rendimento eta igual ao trabalho realizado, dividido pela quantidade de calor que ele retira da fonte quente, ou seja, a quantidade de calor que é realizado, o trabalho que ele realiza sobre a quantidade de calor que ele retira da fonte quente. Mas, como a gente sabe, trabalha Q1 menos Q2. Isso tudo dividido por Q1. Dividido por 1, nós temos que o rendimento é 1 menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor retirada pela fonte quente, o Q1. Então, a gente já fez exercício também na aula passada, mas vamos ver aí um exemplo. Então, o motor a diesel funciona realizando, em cada ciclo, um trabalho de 1.000 Joules. A quantidade de calor em calorias que o motor recebe da fonte quente equivale a 625 calorias, e a quantidade de calor rejeitada equivale a 375 calorias a cada ciclo. Determine o rendimento desse motor. Então, a gente sabe que o rendimento é 1 menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor fornecida da fonte quente. Então, eu sei o quê? Então, vai ficar 1 menos a quantidade de calor que é rejeitada, 375 calorias. E a quantidade de calor que é retirada da fonte quente, 625 calorias. Aí você me pergunta, mas por que você não converteu para Joules? Por um motivo muito simples, olha aí. Eu tenho caloria em cima, caloria embaixo, corto. Então, se eu multiplicasse por 4,18 em cima e 4,18 embaixo, daria o mesmo. Então, ficou 1 menos 375 sobre 625. 375 dividido por 625 dá 0,6. 1 menos 0,6 dá 0,4. 0,4 vezes 100% vai me dar 40%. Então, o rendimento dessa máquina aí é de 40%. Então, continuando com a segunda lei da termodinâmica, que eu já falei um pouquinho lá atrás, mas vamos aprofundar nesse conceito. Então, olha aí. O processo pelo qual uma máquina térmica funciona constitui um processo cíclico. Isto é, inicia-se um ciclo e, após passar por transformações, retorna ao seu estado inicial. Então, é a mesma coisa que acontece no motor do carro. Ele é o motor a combustão no interno, gasolina ou álcool, e ele vai realizando ciclos, certo? Então, vimos que a cada ciclo, a máquina retira calor da fonte quente, transforma uma parte desse calor em trabalho e rejeita o restante desse calor para uma fonte fria. Então, ou seja, ele não transforma, a máquina não transforma integralmente a quantidade de calor que ela retira da fonte quente em trabalho. Uma parte vira trabalho e a outra parte é rejeitada para a fonte fria. Então, assim, uma máquina térmica teria rendimento de 100% se ela transformasse todo o calor retirado da fonte quente em trabalho. E, como a gente já sabe, existe na natureza uma lei que não pode ser violada, que é a segunda lei da termodinâmica. Então, se a máquina térmica convertesse integralmente toda essa quantidade de calor que ela retira da fonte quente em trabalho, seu rendimento seria de 100%, mas tem uma lei na natureza que não permite que isso seja feito. Então, a essa lei, os cientistas deram o nome de segunda lei da termodinâmica, e ela nos mostra que qualquer dispositivo existente na natureza, ao efetuar um ciclo, não conseguirá transformar totalmente em trabalho o calor retirado da fonte quente. Então, o que vai acontecer? Então, essa lei nos diz que quando você opera em ciclos, você não consegue transformar totalmente em trabalho o calor retirado da fonte quente. Então, todo motor que funciona em ciclo, toda máquina térmica, perdão, que funciona em ciclo não consegue ter um rendimento de 100%. E, mais uma vez, o exemplo é do carro, que não consegue. Então, para completar o ciclo, sempre será necessário rejeitar calor para a fonte fria. Não tem como você aproveitar 100% esse calor retirado da fonte quente. Então, assim, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, conclui-se que é impossível construir uma máquina térmica que apresente 100% de rendimento. Não tem como. Na realidade, os rendimentos das máquinas térmicas mais utilizadas até a atualidade estão muito abaixo desse limite. A gente viu lá o exemplo da videoaula da resolução, a eficiência dos motores. Então, as locomotivas a vapor, por exemplo, conhecido como maria-fumaça, tem um rendimento em torno de 10% somente. Então, olha só, o rendimento da maria-fumaça é apenas 10%. E já os motores a diesel nunca ultrapassam os 40%. Ou seja, o rendimento é muito pequeno. Agora, nós vamos citar aí o conceito de máquina de Carnot. Então, até 1824, acreditava-se que uma máquina térmica poderia atingir um rendimento total de 100%, ou algum valor próximo desse 100%. Ou seja, toda a energia térmica fornecida a uma máquina se transformaria integralmente, ou quase, em trabalho. Então, coube ao jovem engenheiro francês Nicolas-Leonard Sade de Carnot, esse aí da foto, demonstrar a impossibilidade desse rendimento. E o que ele fez? Ele propôs uma máquina térmica teórica, porque, como a gente sabe, ela não existe na prática. Essa máquina seria uma máquina ideal, que funcionaria percorrendo um ciclo particular, que foi denominado ciclo de Carnot. E esse dispositivo obedeceria a dois postulados estabelecidos por Carnot, antes mesmo denunciada a primeira lei da termodinâmica. Então, são esses postulados aí que conduzem a impossibilidade do rendimento de 100%. Então, o primeiro postulado de Carnot nos diz o quê? Ele nos diz que nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. Então, se você tem duas temperaturas fixas, nenhuma máquina pode ter um rendimento maior que essa máquina teórica, que é a máquina de Carnot. E o segundo postulado, ao operar entre duas temperaturas, a máquina ideal de Carnot tem o mesmo rendimento, qualquer que seja o fluido operante, qualquer que seja o combustível da sua máquina térmica. Então, observe que esses postulados garantem que o rendimento de uma máquina térmica é uma função das temperaturas das fontes fria e quente. Entretanto, se a gente fixar as temperaturas dessas fontes, a máquina teórica de Carnot é aquela que conseguiria ter o maior rendimento. E torna aí, para o caso em que o fluido operante seja um gás perfeito, o ciclo de Carnot é composto de duas transformações isotérmicas. Olha aí na figurinha. Quem seriam essas transformações isotérmicas? Seria a transformação AB e CD. E duas adiabáticas, que seria a BC e a DA. Essas transformações intercaladas. Então, como é que funciona esse ciclo de Carnot? Então, preste atenção aí. A gente tem uma expansão isotérmica de D para A, ou seja, a minha temperatura permanece constante. Então, o sistema vai realizar trabalho utilizando o calor QA retirado da fonte quente. Então, nessa expansão adiabática de A para B, o sistema não troca calor, realizando trabalho com diminuição da energia interna e, portanto, de temperatura. Depois, nós temos uma compressão isotérmica BC, ou seja, o sistema vai rejeitar calor para a fonte fria, que é B, utilizando o trabalho recebido. Então, ele realizou o trabalho, então, ele vai usar parte do trabalho para rejeitar o calor. E na compressão adiabática CD, o sistema não vai trocar calor, ele vai receber trabalho que vai servir para aumentar a sua energia interna, portanto, a sua temperatura. Só corrigindo aí, eu falei que a isotérmica era de A para B, perdão, a isotérmica é de D para A, na transformação de D para A, e de B para C. E a adiabática de A para B, e de C para D, tá, gente? Desculpa aí pelo meu erro aí. Então, olha aí, no ciclo de Carnot, os calores trocados QA e QB e as temperaturas absolutas TA e TB das fontes quente e fria são proporcionais. Vale essa relação que está aí. QB sobre QA é igual a TB sobre TA. Então, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria dividida pela quantidade de calor recebida à fonte quente é igual à temperatura da fonte fria dividida pela temperatura da fonte quente. Então, substituindo isso daí na equação do rendimento de uma máquina térmica, então, a gente vai obter para a máquina de Carnot o quê? Olha aí, meu rendimento, 1 menos TB sobre TA, que eu substituí o QB sobre o QA. Então, vai ser TB menos, é sobre TA. Então, como é que eu faço para ter um rendimento de 100%? Olha aí, considerando a temperatura da fonte fria, TB igual a zero Kelvin, que seria o zero absoluto, o que nós vamos ter? No lugar da temperatura da fonte fria, eu coloco aí o zero. Então, meu rendimento vai ser 1 menos zero sobre TA. Zero dividido por TA dá zero. 1 menos zero dá 1. 1 equivale a 100%. Porém, a gente já sabe que esse fato contraria a segunda lei da termodinâmica, que garante ser impossível um rendimento de 100%, pois sempre vai haver energia sendo transferida para a fonte fria, o que nos leva a concluir que nenhum sistema físico pode estar no zero absoluto. Recentemente, saiu em uma reportagem que os cientistas quase chegaram no zero absoluto. A temperatura é extremamente baixa, bem próxima do zero absoluto, mas não chegar no zero absoluto. Então, de qualquer forma, a gente pode dizer o quê? Quem que é o zero absoluto? Então, o zero absoluto seria a temperatura da fonte fria de uma máquina ideal de Carnot que operasse com rendimento de 100%. Esse aí é o zero absoluto. E, por mais que os cientistas tentem, a gente nunca consegue chegar aí no zero absoluto. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço. Valeu!